E o ano acabando eu aqui, com esse queridíssimo doutor Newton, diretor do HO. Doutor Newton, mais um ano juntos. Pois é, Lelinha. Como passa o tempo rápido, né? Como passa, né? Quantos anos o HO trazendo aí um conteúdo tão importante pra gente. A gente tem um feedback super bacana, as pessoas gostam da orientação. Então, antes de mais nada, antes de a gente falar de Natal, de Mediano, eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço a parceria de sempre. Amizade, principalmente, né? Principalmente. Eu acho que isso é muito bacana. Hoje, somos grandes amigos. É verdade. Tem razão, Lelinha. Somos grandes amigos e é isso que mais importa. A gente, vamos trazer as dicas aí pra quem vai aí, fim de ano, viajar. Mas eu acho que vamos já começando a falar de Natal falando de amizade. É verdade. Que é tão importante, não é? Que é o bem maior que a gente tem. Quer dizer, hoje é sábado 23 de dezembro. É aquela hora que as pessoas estão se reunindo com amigos, com família. Eu acho que a mensagem principal é o amor, né? Com certeza. É a época do ano em que nós temos que ter os amigos, a família toda reunida. E passar esse momento juntos, né? Que eu fui confraternizando. Porque, na verdade, a gente corre tanto, uma vida tão corrida, corrida, que a gente, quando se dá conta, o tempo passou, você não viu um amigo querido, não viu uma pessoa que você gosta. É trabalho, correria, trabalho, correria, trabalho, correria. Eu acho que esse momento é a hora que as pessoas param, né? É verdade. Param e prestam a atenção. Bom, vamos lá. Agora, doutor Milton, nosso oftalmologista, diretor do HO, do Hospital Oftalmológico Beirão Preto, vai trazer umas dicas pra gente. Muita gente viajando, praia, piscina, quer dizer, os acidentes acontecem e os cuidados também são necessários. Verdade. Não só aqueles que viajam, mas quem ficam por aqui e vão frequentar clubes, né? Que também tem que ter os seus cuidados, não é verdade? Com certeza. Por exemplo, o sol. O sol, muita gente fala do cuidado com a pele, que tem que ter, protetor solar, etc. Ele também é nocivo, ele também faz mal pros olhos? Sim, nessa época do ano, a incidência de raios ultravioletas é muito alta. Então, você tem que proteger os seus olhos também, porque isso pode causar problemas também oculares. Por exemplo, os pacientes mais idosos, eles podem piorar, por exemplo, a catarata com a incidência de raios ultravioleta. Jura que isso é possível? Está relacionado à piora da catarata com a exposição ao raios ultravioleta. E quais são os cuidados? A proteção dos olhos com o sol seria o uso de boné, óculos escuros, que vão poder proteger da incidência dos raios solares. Olha só, quer dizer que o boné protege, então? Muito, muito. Ele ajuda muito também. Então, fica a dica aí pra você. Foi pegar um sol, boné, chapéu, que precisa proteger porque faz diferença. Isso não é apenas para os idosos. As crianças e os adultos também devem também se proteger. Da mesma maneira, nas crianças mais o boné, né? E os adultos, óculos de sol ou boné também vão ajudar bastante. Agora, e pra aquela turma que vai pra piscina, vai pro clube, aquela água com cloro, aquilo lá também faz mal? Faz. Dependendo da quantidade de cloro que esteja na piscina, ela pode causar muita irritação nos olhos. Até dando uma conjuntivite alérgica. Nossa! Sim. E o que é possível ser feito pra se proteger? No caso, se você vai praticar uma natação, o óculos de natação é o indicado. E no caso de você estar apenas na recriação aquática, procurar não abrir muito os olhos dentro da água. Olha, fica a dica aí, gente. E o uso de colírio sempre ser feito com... não é qualquer colírio, né? Sim. Toda medicação deve ser recomendada por médicos, no caso, oftalmologistas. Não devem se automedicar. É, porque isso aí é uma coisa que acontece. A pessoa tá com o olho irritado, vai lá e pá, e pinga, e não é assim. Até porque existem várias causas de uma irritação ocular. Pode ser desde algo mais simples, como um ressecamento, mas pode ser até um processo infeccioso, que precisa ser devidamente tratado. Fica aí, então. As dicas pra você que tá aí, com o verão batendo a porta, férias chegando. E agora, a nossa mensagem de Natal. Bom, vou começar por aqui. Feliz Natal! Obrigado. E Deus abençoe muito você e a sua família. Obrigado também. Você tem um Natal abençoado. Amém. Pra você também, Lelinha. E pra vocês, eu desejo um Natal cheio de alegria, que vocês possam estar dentro de casa ou viajando, mas com seus amigos ou familiares, desfrutando deste momento que é muito importante pra todos nós. Legenda Adriana Zanotto